Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta nesse vídeo que está apenas começando, falar sobre auxílio emergencial dos 600 reais e você vai conferir o calendário da segunda até a sexta parcela, inclusive você que é beneficiário do Bolsa Família, vou mostrar para você o calendário, inclusive notícia boa porque em algumas situações o beneficiário irá receber duas parcelas juntas, tem gente que vai receber a terceira com a quarta junta, outras vão receber a segunda com a terceira, notícia muito boa, então preste atenção no dia que você vai receber, preparei uma arte especialmente para você e você vai compreender, tá bom? Aumenta aí o volume, se bora com os detalhes para você que está ligado, se bora. Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos informando a você, logo no início desse vídeo eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dá um like, dá um joinha, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo essa verdade, tá? Já desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui o nome escrito, inscrever-se, destacar de vermelho, clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver novidade, vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Gente, é o seguinte, auxílio emergencial, você vai conferir agora o calendário de pagamento das parcelas, nessa semana a Caixa Econômica Federal segue com os pagamentos das parcelas do auxílio emergencial, pago no valor de 600 reais, inclusive em alguns casos chegando até 1.800 reais. O governo estima que mais de 2 milhões de brasileiros sejam já beneficiados. Então vou mostrar para você, você vai conferir o calendário, tá certo? De pagamento, a gente começa logo com você que está recebendo aí o seu auxílio emergencial, você que é do Bolsa Família. Então a gente começa logo com o beneficiário do Bolsa Família, dá logo uma olhadinha aí no teu celular, tá? Na tua TV, no teu notebook, se embora aí. Muito bem, olha, os beneficiários do Bolsa Família, os beneficiários do Bolsa Família vão ter um calendário diferente, né? Separados dos demais que não estão cadastrados no programa, ele é determinado pelo último número do NIS, o número de identificação social. Então hoje, dia 25, segue o NIS com final 6, hoje terça-feira, a NIS com final 7, amanhã quarta-feira dia 26, o NIS com final 8, dia 27, quinta-feira, e o NIS com final 9, dia 28, portanto sexta-feira. O NIS 0 ficará para a segunda-feira, segunda-feira dia 31 de agosto, tá? Muito bem, agora falar aqui dos demais pagamentos, muita gente questionando sobre qual o dia que vai receber, então preste atenção, ó. Segundo o calendário do auxílio emergencial, essa semana vai receber o benefício. Atenção, aqueles que receberam a primeira parcela em abril e nasceram em janeiro, vão ter o crédito na poupança social digital da quinta parcela, quinta parcela no dia 28 de agosto, portanto sexta-feira. Passando o próximo, os que receberam a primeira parcela em abril e nasceram em dezembro, vão ter o crédito na poupança digital da quarta parcela no dia 26, ou seja, amanhã, quarta-feira. Aqueles que receberam a primeira parcela em maio e nasceram em janeiro ou dezembro, vão ter o crédito na poupança social digital da quinta e da quarta parcela, respectivamente. Olha a notícia boa aí, ó. Quinta e parcela, respectivamente. Para você que recebeu a sua primeira parcela em maio e nasceu em janeiro ou dezembro. Vou repetir, vocês aí vão ter o crédito na poupança social digital da quinta e quarta parcela, respectivamente. Coisa boa. Ainda os que receberam a primeira parcela em junho e nasceram em janeiro ou dezembro, vão ter o crédito na poupança social digital da terceira e segunda parcela, respectivamente. Mais uma notícia boa. Terceira e segunda parcela. Muito bem. finalmente aqueles que solicitaram auxílio entre 17 de junho a 4 de julho, nascidos em janeiro ou dezembro, receberão a segunda e a segunda e primeira parcelas, respectivamente. Tá? Agora, ô Alex, eu queria saber o seguinte, e quem é do, quem vai receber a sexta parcela, já está previsto? Gente, sexta parcela, está previsto sim. A gente tá aguardando só a confirmação do valor, tá? Se o valor vai de setembro, vai continuar a 600 e as outras, a sétima parcela em outubro seria 300, mas aí ainda falta a confirmação do presidente. Então, a sexta parcela já está prevista aí pro dia 17 de setembro. Isso pra você que é beneficiário do Bolsa Família. Dá uma olhadinha aí, tá vendo aí? Setembro, dia 17. 17 de setembro, você que é beneficiário do Bolsa Família, final do NIS 1, e aí segue NIS 2, dia 18, NIS 3, dia 21, NIS 4, dia 22, NIS 5, dia 23, NIS 6, 24, NIS 7, dia 25 de setembro. Passando aqui a página, você tá vendo aí, né? Os demais. 25 de setembro, 28 de setembro, 29 de setembro e 30 de setembro, 30 de setembro. Passando aqui a página, muito bem, terminando aí com o dia 30 de setembro, final do NIS 0. Então, já está previsto, portanto, dia 17 de setembro, o beneficiário do Bolsa Família. Agora, a condição, a situação é aguardar se realmente vai manter os 600 reais pro mês de setembro. isso cabe ao Presidente da República fazer a confirmação e aí, já sabe, esperar o dia das outras parcelas. Nesse caso, se as outras parcelas também vai ser reduzido aí, como está prometendo o Presidente, para 300 reais. Então, vamos aguardar, tá bom? Muito bem, pessoal, eu tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex 1X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá, terei o maior prazer de ter você na minha lista, tá? Deixei mais de 300 vídeos, muita gente atirando suas dúvidas, lá no Instagram, vai lá dar uma conferida. Quer estar na minha lista de amigos, então, acessa aí, blog Alex Silva, lá no Instagram. Pessoal perguntando algumas dúvidas, o Ministério da Cidadania fala que valores retidos, ou valores, ou parcelas puladas, ou atrasadas, se não sair, você deve ligar para o 121 de uma linha fixa. Então, está com algum problema, alguma dificuldade, liga para o 121 de uma linha fixa. Também acessa o site Consulta Auxílio, site Consulta Auxílio para você acompanhar toda a sua situação, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri